Murilo de Escova Música Olha só para te f...dê, não vou cantrá-los. Não vais... Só vou cantar isto a primeira vez, que eu vou cantar isto ao vivo é quando tu não fores. Não vou cantar. Só para te fechar. Criado. Criado, Criado. Criado, Criado, Erequinho. Criado, Criado, Evo. Ó Zé Guardo, Zé Eduardinho, se tu fugis com a cara, tô-te no cozinho. Levas umas belas paladas, ao ouvido que tu até gostes. Pode esconder, mete lá isso no YouTube, se és homem. Mete no YouTube, se és homem. Continua, vá. Não acontece. Vais pensar que isto também sai assim no YouTube. Se tivesse aqui uma sanita para eu cagar, seria já. Falar em cagar. Esta música foi escrita na cagadeira, como caso todas as outras. E cada vez mais me dá gosto cantar esta música, porque o filho da puta, que é o autor desta música, já tinha comprovado que ele era um valente filho da puta. E agora comprovei mais.